Atrás da metade, para a rainha do avião Bandeira branca quer cair no chão Bandeira branca quer cair no chão Levante a bandeira, são pós-missão da avião Bandeira branca quer cair no chão Levante a bandeira, são pós-missão da avião Levante a bandeira, são pós-missão da avião Bandeira branca quer cair no chão Bandeira branca quer cair no chão Levante a bandeira, são pós-missão da avião Bandeira branca quer cair no chão Levante a bandeira, são pós-missão da avião O然后 cada uma cantante quer cair no chão Levante a bandeira, são pós-missão da avião Obrigado. Eu quero doce, eu quero falar. Eu quero ver nunca passar na sua cara. Eu quero doce, eu quero falar. Eu quero ver nunca passar na sua cara. Ele é o meu marido, meu marido, meu marido, meu marido. Que pra sempre ser louvado. Só da música que eu te pausar. Dê meuどうzinho. Dê meu marido, não me amarrar. Dê meu piękinho. Dê uma coisa da minha natureza, não me amarrar. Dê meu soulzinho, né? Tá me eterno. É o que é bom? É o que é doce, é o que é doce. Ok? Bristeu. Eu quero o meu carinho Oi, tio Oi Você tá bom? Tô bom Tá lindo? Eu quero um maizinho Abaço o peda Por que o caralho não dá mais a manhã? Tomado Tá É meu? É Cabe, tio Cabe É a surpresa Chegou, tá? Chegou? Sim Cabe, não é uma fantástica De uma vez Cabe, não é uma fantástica Tô bom Cosme Damião É uma casa cheia Cosme Damião É a luz que a lumeia Cosme Damião Cabe, com, com Com, 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 com Com, 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 com Cosme Damião É uma casa cheia, voz de caminhão é a doce e a doce Vospe 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 caminhão é a doce e a doce e a doce Vospe caminhão é a doce e a doce e a doce e a doce Vospe caminhão é a doce e a doce e a doce e a doce Vospe caminhão é a doce e a doce e a doce e a doce e a doce Vospe caminhão é a doce e a doce e a doce e a doce e a doce A sua casa cheira, cheira a carne rosa Por a laranjeira, vamos me caminhar A sua casa cheira, cheira a carne rosa Por a laranjeira, cheira a carne rosa Por a laranjeira